Se liga como o Atlético não consegue sair, mano, saiu errado, a gente tá marcando em linha alta, todo mundo no ataque e bola pro Nicão, dentro! Gol do São Paulo! Salve rapaziada, chegando com o quarto episódio da nossa Master League com o São Paulo e na tela, décima posição, nove pontos. A gente venceu a última, mudamos o esquema tático, ainda estamos invictos nele e aparentemente tem tudo pra dar certo. É um esquema onde o time se move pra tudo quanto é lado, jogador que é meio campista pode aparecer na ponta e vice-versa. E a rapaziada comentando pra caramba, mano, pra gente colocar o Luan de titular e deixar o Colorado no banco que vem falhando algumas saídas de bola e o Luan dizem que pode evoluir muito e ele é meio que xodózinho do São Paulo. Reinaldo tá suspenso, mas uma vez que ele é expulso a gente vai com o Wellington na lateral esquerda. E o Igor Gomes, vou deixar ele como meia atacante, apesar dele fazer uma parede ao lado do Patrick, mas ele rende mais over nessa posição. Além de buscarmos algumas peças, hoje temos o Atlético Goianiense, o Juventude e o Coritiba. Além do Havaí, talvez, e pode até pintar o Goiás, por que não? É nível lenda, bebê, então não esquece, é desafio Hardcore, bora pra cima do dragão. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro pra entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp e conversar comigo por lá. Autoriza o árbitro, tem bola rolando, a gente tem a obrigação de vencer no Morumba. Rafinha dando opção, Luciano dá uma puxada, vai Rafinha, corre por ali, é na direita, vem o corte seco, passou falta nele. Cara que decidiu na falta e no pênalti aí no último episódio, ele bateu uma daqui e deu resultado, deu gol. Vamos ver de novo, Jandrei tem que bater, correr pro gol, olha aí, quase deu do Caleri. Era o Rigoni, aliás, o camisa 7, dali dá com Rafinha mesmo, não precisa do Jandrei, vai fechando a defesa 7 de escanteio. Boa no meio, Rigoni, dominou, tocou, já aparece na ponta esquerda o Wellington, com ele o Caleri. É bola pro Calerão da massa, domina dentro da área, tenta o giro, consegue, manda na boa, Igor Gomes vai experimentar. Apareceu o Rigoni, agora sim, Rigoni, pra fora. Tem tabelinha, o Wellington, o Rato dominou, bateu, cruzado. A melhor do Dragão aí, já no início do segundo tempo. É bola do Tricolor, chamou o Rigoni, um, dois, maroto, aí sim, papai, preparou, mandou. Perdeu de novo, o time não tá marcando, o Atlético tá começando a gostar do jogo, hein. Olha só, saída errada ali de jogo, batida Jandrei. Enfiada de bola, bola lançada ali no canto, girou, tocou, Miranda, falhou e o Jandrei aceitou. Olha aí, cara, olha aí, velho, o Jandrei, bola foi no meio do gol. Essa câmera aí vai pegar direitinho, olha só o chute. Cara, o que o Jandrei fez? Cara, eles botaram retranca total, a gente vai fazer um negócio de doido aqui. E vamos meter o UPP no lugar do Arboleda. E vamos tirar o Miranda também, a gente vai colocar um outro cara, o Gabriel Sara, pra armar jogadas lá na frente. Vamos colocar o Colorado também no lugar do Patrick. E vamos fazer uma outra parada. Nicão, cara, Nicão no lugar do Igor Gomes? Não, vamos meter ele no lugar do Luciano, que tá apagadaço. Várias alterações agora jogando sem zagueiro, mano. A gente tirou todos os zagueiros do time. Bola tocada, Colorado, pro Igor Gomes. Olhou, bateu, tá dentro! Gol do São Paulo! Igor Gomes empata o jogo sem zagueiro, mano. A gente tá botando o time literalmente ofensivo ao extremo. Tiramos o Arboleda, tiramos o Miranda. E vai empatando o jogo na primeira oportunidade que tivemos. Se liga como o Atlético não consegue sair, mano. Saiu errado, a gente tá marcando em linha alta. Todo mundo no ataque. Bola pro Nicão! Dentro! Gol do São Paulo! Nicão, Nicão! Camisa 10! Vira, vira, virou! Olha o esquema tático que a gente arrumou, moleque! Pressionamos! Os caras não tiveram como sair. Deram a bola de graça. Sem zagueiro nenhum. O São Paulo vira o jogo nos dois lances, cara. Só foi botar essa tática. A bola foi lá pra dentro. Agora vamos ver, né? Eu acho que a gente só tem mais uma alteração. Vamos colocar ao menos um zagueiro. O PP vai sair, cara. Ele entrou ali só pra isso mesmo. Temos o Alce e o Diego Costa. E a gente só tem uma alteração, realmente. Não dá pra colocar mais ninguém, velho. Gabriel Sara vai ficar improvisado. Vamos meter o Wellington ali, ó. Pra jogar de zagueiro. E deixa o Sara de lateral. Ah, o Colorado acho que é mais alto. Vamos deixar o Colorado, então, de zagueiro. E deixa o Wellington lá na boa. O Gabriel Sara vai lá pro meio. Esse vai ser o jeito. É a única oportunidade que a gente tem pra segurar o placar agora. Bola na frente. Tirou de cabeça. Vai brigando, time. Recua todo mundo. Geral, geral, geral. Faz falta não. Faz falta não, mano. Sai na boa. Fim de jogo. Deu São Paulo. A gente não se amedrontou, cara. Metemos uma tática inédita, exclusiva aqui do canal. Onde tira todos os zagueiros. E dois lances que tivemos foram dois gols. A virada do São Paulo. Uma virada espetacular. Já nos leva à oitava colocação. No sistema que a gente tá jogando aí com dois centro-avantes, a gente precisa ter um bom centro-avante no banco. A gente tem o Nicão, ponta direita. O PP, ponta esquerda. O Alisson. São caras que a gente pode jogar tanto pelo meio quanto aí no ataque improvisado. Mas um atacante de origem a gente tá precisando. Sei que pelo menos no momento que eu tô gravando o Palmeiras tá muito próximo de fechar com o Pedro. Mas o Flamengo tá dificultando. Vamos ver se pelo São Paulo a gente consegue. O Pedro tem 79 de over. Vale 60 milhões. O salário é 7,700. E ele quer jogar assim no São Paulo. Já que no Flamengo não tem muitas chances. Vamos meter 6,900 pra ele, cara. O clube tá dificultando a negociação. A gente pode aumentar um pouco aí, ó. A multa recisória, 64 milhões, eu acho que vai dar bom. E é no ensaio de Alfredo Giacone que temos a volta do Reinaldo. Tava cumprindo suspensão. Bola rolando. É mais um jogo que a gente tem a obrigação de vencer, mano, pra subir na tabela. Bola tá com o Caleri. Aí o Igor Gomes dá a opção. Acelera pela ponta. Paulo Miranda marcando. Ele bate baixo e sofre a falta no lance. Esse tipo de falta cê já sabe, né? Sempre com o Jandrei pra ter mais jogadores na área e anteciparem a jogada. Vem Jandrei. Bola rasteirinha no esquema. De novo, Jandrei. Gol do São Paulo. Jandrei de novo. Segunda assistência do nosso goleiro que já tem um gol também nessa Série A. Essa bola cruzada aí, pai. É esse o esquema. Não tem marcação que aguente. No primeiro jogo a gente quase fez. O goleiro defendeu, se eu não me engano. Mas dessa vez apareceu livre. O goleiro batendo tem mais jogadores na área. A chance é muito maior de gol. Olha o cruzamento rapidinho do Juventude. Bola subindo. O marcação não vem junto. O Juventude empata o jogo. Bola de novo. São Paulo novamente no ataque. Rafinha dando opção. Vem pra lá, vem pra cá. Limpa ela. Volta no Patrick. O Igor Gomes tá sozinho. Bola no Rigoni. Devolveu no Igor. Dominou. Bateu. O defesa atirou. Reinaldo tomando essa bola pro São Paulo. Já vem disparada. Tem passando o Igor Gomes. Tem lá no meio o Luan. Ele toca pro Rigoni. Vamos, Patrick. É falta ali, seu juiz. Ele deu vantagem. Eu preferi a falta. Volta de novo. Rafinha levantou. Luciano defendeu. O goleiro do Juventude. Quinguinaldo na sobra. Vai bater, não bate. Sofre falta. Tem sobra no Patrick. Felipe Alves. Nosso time tá jogando bem pra caramba, velho. Apesar de tá empatado o jogo. Mas vou ter que sacar o Rigoni pela seta. E diferente de outras, mano. Vamos colocar o Nicão dessa vez pra jogar de meia atacante ali. Tentar armar jogadas pros nossos dois atacantes. O Patrick também tá cansado. Vamos meter o Gabriel Sara. Adiantou o Ricardo Bueno. Bateu o Jandre. E defende sem dar rebote. Adiantou. Ela girou. Bateu o Jandre. E pega mais uma. Juventude vem criando oportunidades aí no segundo tempo. Vamos lá, Nicão. No Sara. Tem bola pro Luciano. Protege. Espero o Gabriel Sara passar. Esperou na boa. Tocou no momento exato. Gabriel Sara chegou. Olhou. Mandou. Vai tirando. A defesa do Juventude. Enfiada de bola. Complicou. Geral na trave. Perdeu. Camisa 20. Vamos botar o time ofensivo de novo. Sempre assim da metade pro fim do jogo. A gente mete a pressão se não tiver vencendo o jogo. E agora não vai ser diferente. Aí o Nicão. Já viu jogada com o Sara. Aparece o Luciano. Bola 1 pra ele. O Miranda tá na área. Pediu. A bola foi certinho, mano. Mas o zagueiro leu o momento exato pra dar o bote. Vamos todo mundo na área. Nicão na batida. Perfeita. Fechadinha. Goleiro. Só cai ela. A Arboleda desarmando. Trazendo o São Paulo pra frente. O Sara passou. Ele preferiu no Pepe. Aí o garoto vem. Deu o corte. Hum. Ficou no chão. Limpou de novo. Jogada essa do Pepe. Olhou pra área. Vai dar o tapa. Olha o gol de letra do Miriam. Tem desvio. Tem escanteio. Outra bola. Pepe dominou. Já viu passando o Rafinha aqui. Bolão. Rafinha. O Pepe pede atrás. Vem pra bater. Defendeu. A sobra tá com o Miranda. Tocou pro Nicão. É pênalti, juiz. É pênalti. A bola vai entrar. Não entra. O que que aconteceu? Ele vai dar. Ele tá dando pênalti. Penalidade máxima pro São Paulo. E o Jandre que já deu uma assistência ao nosso cobrador oficial de pênaltis. Olha a jogada. Olha o primeiro lance. Esse foi o que eu reclamei de pênalti. O juiz deu vantagem. Mas não existe vantagem em pênalti. Quase o que a gente fez. Vamos lá. É o Jandre, cara. 51. A gente falou que ia bater com ele pra ser tipo o Rogério Senna. A gente vai cumprir. Seja perdendo, seja fazendo. É o Jandre batendo. O que se dane. E tá dentro. Gol do São Paulo. Jandre de novo. Duas assistências. Dois gols em dois jogos. Inacreditável esse goleiro. Quando ele faz gol, ele faz assistência. Quando ele faz assistência, ele faz gol. Esse é o dilema. Vamos lá, juizão. Fim de papo. Mais uma vitória do São Paulo. A terceira na sequência. E olha o craque do jogo aí, mano. Jandre. Mais uma vitória que nos leva à sétima posição. E temos a resposta do Pedro. Cara, ele tá pedindo um salário bem puxado aí pra 79 de over. A gente já fechou com o Gustavo Scarpa, mano. Tamo aguardando abrir a janela, mas o Pedro, 7,800, mano. Mais 800 mil. Aí tá apertando pro nosso sistema, né, mano? De economizar uma grana. Vamos ver se a gente consegue abaixar esses 7,800 pra 7 milhões. Vai que eles aceitam. Time 100% agora pra pegar o Coritiba. Morumbi mais lotado do que nunca. Quase 70 mil pagantes. A capacidade toda pra esse jogão. São Paulo e Coritiba. Bola rolando. Vamos, tricolor. Vamos lá adiantar a bola com o Rigoni. Tem puxada. Já aparece o Caleri. O Rigoni traz até onde dá. Ninguém marca ele. Vai bater pro gol. Voltou o Caleri. Fraquinha. Igor Paixão vem chegando. Miranda no corte. Aleph Manga. Jandre. É no ataque. É nada em fez. Ele tá decidindo. Vamos lá, São Paulo. Vamos lá. Pressione e toma. Vai pra encarar a marcação. Foi pra lá. Foi pra cá. São dois marcando. Ele toca no Robinho. Bateu o Jandre. Esse é o Rigoni. Já viu passando ali de boa o Igor Gomes. Dá o Luciano sozinho. Que metida de bola. O Luciano dominou com a canhota. E fuzila com ela mesmo. Gol do São Paulo. Um golaço de Luciano. Recebe um bolão do Igor Gomes entre a linha de defesa do Coxa. O Luciano deu aquele domínio pra dar sapatada nela. O Tricolor na frente de novo. Rumo à quarta vitória na sequência. E a invencibilidade com esse novo sistema tático. Se vencermos agora são quatro vitórias e um empate. Vai acabar a partida. A gente segurando aqui no ataque. Rigoni. Já dá o tapa de tabelinha. Igor Gomes devolve. O Rafinha tá aparecendo. A gente segura a bola pra bater pro gol. Explode na marcação. Vai terminar a partida aqui no Morumbi. Fim de jogo. Luciano decide. Vencemos a quarta na sequência. Uma senhora arrancada. É verdade que a gente tá pegando times que estão mais na tabela de baixo do que os gigantes aí. Candidatos ao título. Mas mantivemos a sétima posição. Estamos a dois pontos do primeiro. Olha como esse campeonato tá disputado, mano. Tá o Renato Gaúcho conversando com o Muri Soka, mano. Sobre o potencial do adversário que é o Santos depois do Havaí agora. E também sobre o Pedro. E negociações fracassaram aí com o Pedroca. Ele não quis ganhar sete milhões, cara. A gente não deu nenhum bônus. Mas vamos seguir tentando em breve ele mesmo. Ou o Gabigol. Eu quero que vocês comentem aí qual centroavante do Flamengo encaixaria melhor nesse time do São Paulo. Isso é possível também, né? O Gabigol deve valer uma fortuna. Só na vibe. Bola rolando. Quarto uniforme do São Paulo no episódio de hoje. São Paulo e Havaí. Kaleri recebendo. Igor Gomes passando. O Kaleri puxa ela pra dentro da área. Não tem como. Mas volta aí com o Reinaldo. Agora espaço pro cruzamento. Bola. Mascou na defesa. Voltou pro alto. Passou. Milagre do Douglas. Mas o Luciano tava na banheira. Caraca, olha a defesa desse goleiro. Luan ganhando pro Tricolor. Tocando no Kaleri. Chama o Luciano. Um, dois. Tenta. Limpa. Cava. Falta. É uma bola perigosíssima pro Rigoni. Ele já fez um dali. Cabe mais outro. Vamos lá, Rigoni. No talentinho. No caprichou. Dentro. Gol do São Paulo. Rigoni. Em cobrança perfeita. De falta. Bota lá dentro. Vamos em rumo, mano. Será que dá a quinta vitória na sequência? No nível lenda, velho. Que deixa a série ainda mais emocionante. Aí o Matheus Lucas limpou pra bater. Passou perto de novo. Terminou a primeira etapa, mas vamos meter aí, mano. O Patrick no banco pela seta neutra. Deixar o Rigoni um pouco mais recuado. Pra colocar o Nicão ali à frente, cara. A gente vai estar com três meias atacantes. Tem o Rigoni pedindo. Dominando. Apareceu com ele o Nicão. Recebeu a primeira. Olhou. Cruzamento perfeito. Golaço. Gol do São Paulo. Ele tá desencantando mais uma vez. Um segundo gol em dois jogos. Luciano de Peixinho. Bota lá dentro. Nessa bola, mano. Colocada com as mãos pelo Nicão. Caramba, velho. Falhou feio. A nossa defesa tentou fazer a linha do impedimento. O nosso Jandrei, mano. Tá numa fase espetacular. Nicão dominou. Tocou. Olha o Caleri. Apareceu o Igor Gomes pra fazer o terceiro. Spalmo. Goleiro do Havaí. E vai ter mais um ataque, hein. Tem mais uma bola pro São Paulo. Vamos na boa. Vamos na batida. Rigoni domina. Miranda aparece. Ele bate de fora. Ele não bate. Ele tocou. Chute do Caleri. Mascado. O fim de jogo. Rigoni. Luciano. Luciano, inclusive, o melhor em campo. E é isso, mano. Cinco vitórias na sequência. Mas a gente tem que ser muito sincero. Que a gente só pegou adversário com nenhuma chance de ser campeão. E até mesmo de libertadores, né. Eram adversários mais fáceis. O que nos deixa aí na quarta posição. A dois pontos do líder Inter e Flamengo. Tem muita coisa no próximo episódio. Tem clássico. E tem a definição. É Pedro ou Gabigol? Quem vai ser o novo atacante do São Paulo? Fica ligado, meu irmão. Vamos um traço. E até a próxima.